Submissio Submissio Pois este é o meu prazer, Senhor Resoluto Em perfeita comunhão Eu te busco Através desta oração Nos momentos Mais difíceis que eu passei Eu pude ouvir Tua voz E ver o Teu cuidado Ó Deus da minha salvação Vem me receber Usa o meu ser Pra mostrar Teu poder Como uma seta Que mostra a direção Eu quero ser Como barro em Tuas mãos Como um farol Que guia Na escuridão Submissio Rendido Rendido Em Teu altar Estou Te adorando Pois este é o meu prazer, Senhor Resoluto Em perfeita comunhão Eu te busco Eu te busco Através desta oração Nos momentos Mais difíceis que eu passei Eu pude ouvir Tua voz E ver o Teu cuidado Ó Deus da minha salvação Vem me receber Usa o meu ser Pra mostrar Teu poder Como uma seta Que mostra a direção Eu quero ser Como barro em Tuas mãos Como farol Que guia Na escuridão Eu quero ser Como barro em Tuas mãos Como farol Que guia Na escuridão